Está no ar, parceirinho, é, irmão? Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você já chega curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral para o bigode. Parceiro a 777, irmão, vou te falar uma coisa, cara, que empresa muquirana, né? Que empresa muquirana que o Jorge Salgado colocou dentro do Vasco, né, cara? Está devendo premiação pela questão do Vasco não ter caído ano passado, né? O Vasco estava brigando para não cair, tá? E aí foi oferecido premiação para os jogadores, treinador, tal, 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 que não foi paga, não pagaram nada, maluco, é, 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 não pagaram nada. Agora o presidente Pedrinho está atrás de dinheiro, né? Para pagar questões que a 777 prometeu para os jogadores e não cumpriu. É, em uma entrevista do Verrete, cara, ele estava falando que o sentimento era de abandono, maluco, é, 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 os jogadores se sentindo abandonados. É brincadeira, né? Ainda bem que, ó, que essa empresa está vazando. Espero que o Pedrinho agora coloque um novo investidor no Vasco, tá? Mas que o cara assine um contrato pensando em projeto esportivo. Com tudo sobre projeto esportivo, já definido em contrato, né, cara? É importante. A gente olha para alguns vizinhos, né? Botafogo, Bahia, já vê os caras começando a decolar, né? O Vasco com a 777, irmão. Foi mal demais, foi ruim demais, né? Para o Vasco, essa questão da 777. Irmão, ontem teve Corinthians e Grêmio, né? O Grêmio, que é o próximo adversário do Vasco, jogou nesse meio de semana, empatou em 2x2 com Corinthians. Técnico Renato Gaúcho saiu na bronca, né? Grêmio prejudicado pela arbitragem. E ele, inclusive, envolveu o Vasco, né? No mimimi dele, no blá, blá, blá dele, ele botou o nome do Vasco. Renato Gaúcho, primeiro, lava a boca para falar de Vasco, tá, irmão? Faz esse favor para mim, lava essa boca. Falou, ah, o Vasco não jogou no meio de semana. Já está arrumando desculpa para perder, irmão? Pô, não jogou? E aí, o que tem? É normal, ué. A gente queria ir jogar. Só que o Cuiabá jogou pela Sul-Americana, que era o nosso adversário. O Vasco acabou não jogando essa rodada. Descansou. Ótimo. Mas já está arrumando desculpinha, Renato Gaúcho. Ó. Vamos para cima dos caras, irmão. Vamos para cima dos caras. Lá na Arena Condá, estádio da Chapecoense. Vamos para cima deles. Quem sabe o Vasco consegue, ó, trazer três pontinhos lá do Sul. Para essa partida, um monte de novidade, né? Paie, finalmente, irmão. Finalmente, o Paie volta. É a primeira viagem do Paie no campeonato, tá? Olha só, irmão. Primeira viagem do Paie. São 19 jogos do Vasco. Ele só participou de cinco. Cinco. Jogou meio tempo contra o Criciúma. Naquela goleada 4x0. Não jogou nada. Nem era para ter voltado aquele dia, né? Não estava 100% fisicamente, tá? Então, Criciúma. E aí, enfrentou o Vitória da Bahia. Ele foi muito bem nessa partida contra o Vitória da Bahia. Deu duas assistências para gol do Vasco. O Vasco ganhou 2x1. Duas assistências dele. Então, beleza. Ajudou contra o Vitória. Jogou aquela goleada contra o Flamengo. Não jogou nada. Mas quem jogou, né? Aquele jogo foi um jogo bem atípico. Com a chegada do treinador horroroso, Álvaro Pacheco. E aí, depois, ele contra o Botafogo jogou 45 minutos e saiu ainda revoltado, chutando tudo. Quando Fortaleza foi titular, saiu com 15 minutos. Cara do céu. Ajudou o Vasco em uma partida. De 18 que o Vasco disputou. Não chegou a 19 ainda, né? A 19 vai ser contra o Grêmio. De 18 partidas, ajudou o Vasco em uma. Repito o que eu venho falando. Jogador caro. Que o Vasco paga 1 milhão e 300 por mês. E, por enquanto, não ajudou no Campeonato Brasileiro. Espero que ajude. Espero que ajude. Porque é craque. Tô doido pra ver o Paê ao lado do Coutinho. Coutinho deve, inclusive, ser titular nessa partida. Paê não, mas o Coutinho sim. Já ser titular nessa partida contra o Grêmio. A gente vai ter o desfalque do Adson. Adson vai ser poupado pra partida da Copa do Brasil. Quarta-feira contra o Atlético Goianiense. E aí, nessa vaga do Adson ali, pela direita, a gente pode ter entrada como titular do colombiano Emerson Rodrigues. Tô observando o futebol do Emerson Rodrigues. A gente fica falando. Eu falo, né? Será que é um novo Riascos? Vamos ver como vai ser o desempenho do futebol do atacante que vem como reforço o Emerson Rodrigues. Outras questões que a gente vai observar é quanto tempo o Alex Teixeira estará em campo pra fazer aquela minutagem, pra estar 100% fisicamente. E o Souza, né? Vamos ver se o Vasco leva o Souza. O Souza vem de uma lesão no joelho. Tá ok com relação à lesão no joelho. Já vai começar a voltar alguns minutos. Vamos ver se ele já entra nessa partida alguns minutos contra o Grêmio. Pro Souza, irmão, vai ser difícil o Souza pegar a vaguinha nesse meio de campo. Ele é volante. E hoje a gente tá com dois volantes. Irmão, os volantes estão de sacanagem. Estão jogando demais, demais, demais. Matheus Carvalho jogando demais. E o Hugo Moura jogando demais. Vai ser difícil pro Souza arrumar, ó, uma brechinha, uma vaguinha nesse time titular do Vasco. Parceiro, falando um pouquinho sobre mercado da bola, chegadas e saídas. Vasco pode se livrar do Praxedes, tá? É, ó que beleza. Olha o cenizinho. É, é bom demais. Vaza, Praxedes. Depois de domingo, dando assistência pro Hulk. Esquece! Eu não quero mais saber de Praxedes nesse meio de campo do Vasco, não. Tem um time da MLS. Time da MLS interessado no Praxedes. MLS é a liga americana, tá? Pode ser que ele, ó, vaze. A proposta tem que ser boa pro Vasco e também pro Bragantino. Vamos ver se o Vasco consegue nessa negociação. Irmão, só de se livrar do Praxedes. Não ter que pagar os 150 mil pra ele por mês. Ainda vai ter agosto, setembro, outubro, novembro. E dezembro, cinco meses, tá? 150 mil por mês. 750 mil que o Vasco economizaria se o Praxedes vazar agora nessa janela para os Estados Unidos. Vamos torcer pra dar certo isso. Porque no elenco do Vasco, ó, depois de domingo, ainda tendo Paê voltando, Coutinho chegando. Dá mais pro Praxedes, não. Não vai entrar nunca. Então é melhor o Vasco se desfazer do jogador. Passeiro, com relação ao Michael, ontem o Euriquinho falou que o Vasco negociava com o Michael. O Edmundo, que é mais colado no Pedrinho, falou que o Vasco realmente sondou o Michael, mas o Michael é muito caro pro Vasco trazer. Mas, ó, o Michael tá liberado pelo Jorge Jesus, que é o técnico do Au-Ilau, né? Precisa inscrever o Neymar. Precisa inscrever o Neymar. E aí, então, com excesso de estrangeiros, ele liberaria o Michael. É, quem sabe, irmão, poderia pintar o Michael aí por um empréstimo. Seria bom demais, né, cara? Seria bom demais. Mas, repito, o Edmundo falou que é caro, né? Mesmo, talvez, vindo de graça, o salário dele deve ser altíssimo. Agora, Michael, nesse ataque do Vasco, irmão, seria sensacional. Com relação ao zagueiro, o Edmundo falou que o Vasco vai trazer um zagueiro top, melhor que o Mina. Nem é mais o Mina, acharam o Mina caro, estão fazendo leilão. Zagueiro top que vem pro Vasco. E aí, eu perguntei pra vocês ontem no vídeo, quem será esse zagueiro melhor que o Mina? E aí, a galera começou a comentar que é o Sérgio Ramos. Maluco do céu, Sérgio Ramos, espanhol, ex-Real Madrid, jogadoraço, queria muito, tá? Queria muito. Quem dera, irmão, quem dera que esse zagueiro que o Vasco tá trazendo fosse aí o Sérgio Ramos. Ia gostar demais de uma zaga com o João Vitor e Sérgio Ramos. Seria uma zaga top. E aí, o Michael no ataque, aí acabou, irmão. Aí, a gente briga por título, tá? Aí, a gente briga por título. Vamos torcer, vamos torcer pra que o Pedrinho consiga concretizar as duas contratações de dois reforços de peso pro Vasco ainda nessa temporada. Irmão, queria que você comentasse aqui, irmão, se o nome do Sérgio Ramos, não tem nada ainda, tá? Foram torcedores do Vasco falando se o nome do Sérgio Ramos e do Michael te agradam pra reforçar essa equipe do Vasco. se eles viessem, se você começaria a acreditar até em título, tá? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, ó. E aí, você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral pro bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações, vascaínas. E aí, você vai se inscrever na Amo Vasco. E aí, você vai se inscrever na Amo Vasco. E aí, você vai se inscrever na Amo Vasco. E aí, você vai se inscrever na Amo Vasco. E aí, você vai se inscrever na Amo Vasco.